Apesar dos colegas e professores, este estudo aborda acessibilidade e serviços de habitação por tecnologia assistiva. Eu me chamo Henrico e sou um dos autores que realizou essa pesquisa, junto com a Dra. Graziella, a Dra. Karen, o professor Yoshi, o professor Marcelo e o professor Suzano. Nós fazemos parte da rede de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia assistiva através da Universidade do Estado de Santa Catarina, no Laboratório de Interfaces e Interação em Tecnologia Assistiva. No contexto da reabilitação, o Brasil conta com o Sistema Único de Saúde como um amplo fornecedor de tecnologia assistiva. Há diversos tipos de deficiência, porém são frequentes os relatos de abandono do usuário a estes produtos. A pessoa com deficiência é inserida em um complexo sistema de processos entre unidades municipais e os centros especializados em reabilitação, antes e durante a reabilitação, através de tecnologia assistiva. Portanto, o objetivo deste estudo é identificar as barreiras neste processo que podem estar causando a carência sensibilidade e o abandono da tecnologia assistiva. Durante dois meses, de outubro a dezembro de 2021, foram realizadas observações não participantes, coletas de dados secundários de cerca de 3 mil pacientes, entrevistas estruturadas com três colaboradores em um centro especializado em reabilitação, em Santa Catarina. Os resultados deste estudo demonstraram que o Sistema Único de Saúde é o maior fornecedor de tecnologia assistiva no Brasil. Porém, até 2013, apenas um terço das pessoas com deficiência física frequentavam alguns serviços de reabilitação, segundo os centros do BGI de 2013. Segundo os dados coletados no Centro Especializado em Reabilitação, entre 2017 e 2021, a instituição forneceu aproximadamente cerca de 15 mil recursos assistivos, realizou cerca de 240 mil atendimentos ambulatoriais, a cerca de 30 mil pacientes em reabilitação. Apesar dessa ampla capacidade de atendimento, os dados indicaram que aproximadamente 20% dos pacientes faltam ao consultor ambulatorial. Este índice pode estar ligado à distância e às barreiras de locomoção, que dificultam o acesso ao OPM, pois o mapa de calor em verde indica a predominância de atendimentos na região leste do estado que estão mais próximos da unidade de reabilitação. Os registros do SER, do Centro Especializado em Reabilitação, indicaram que as órteses com 30% foram a segunda categoria de tecnologia assistiva mais fornecida. O paciente que usa a órteses deve se deslocar até o Centro Especializado em Reabilitação periodicamente para ser avaliado, pois as órteses frequentemente precisam de manutenção, como mostra o gráfico 1. Pode-se notar que as órteses possuem a mesma demora de entrega, tanto para as regiões próximas como para as regiões distantes do Centro Especializado em Reabilitação. Existe um maior número de pacientes que residem em localidade próxima à região leste do estado, no gráfico 2. Essa concentração pode estar associada à baixa acessibilidade dos municípios do Oeste, do Leste e do Norte do estado. As entrevistas também indicaram que a dificuldade de acompanhar o paciente à distância pode desmotivar a continuar a habilitação, reabilitação e causar abandono do paciente da tecnologia assistiva. O abandono da tecnologia assistiva interfere negativamente na qualidade e dívida do paciente, no trabalho e suporte ao profissional de saúde e no curso do sistema público de saúde. Hoje, a maior parte dos estudos aborda as barreiras físicas de desempenho, usabilidade e satisfação com o produto que levam ao abandono da tecnologia assistiva. Essa pesquisa expandiu este problema, envolvendo também a interação do usuário com o serviço, e explorou uma lacuna relativa à perspectiva de acessibilidade organizacional. Conclui-se assim que a carência de processos comunicacionais acessíveis e integrados entre os centros especializados em reabilitação e as unidades municipais de saúde distribuídas em todo o estado de Santa Catarina pode estar dificultando o acompanhamento da evolução do paciente na reabilitação. Essa barreira pode estar causando a desmotivação do usuário de óptese e o abandono de tecnologia assistiva. Por fim, os pesquisadores deste estudo agradecem ao DESC, ao financiamento do CNPq, da CAPES e da FAPESC, além da dedicação dos organizadores da Bérgula 2022 em realizar este evento. Agradeço a atenção de todos e disponibilizo o meu e-mail para contato. Obrigado. 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 Obrigado.